Fala meus amigos, como é que cês tão? Rodrigão trazendo aquele vídeo ao vivo hoje em sábado Cê tá doido, piá? E é o tempão como é que tá, ó Mas aqui não chove, pessoal Aqui não chove, pessoal Cê tá doido, piá? Pessoal em volta mandando mensagem no Instagram pro Rodrigão Dei de cedo Rodrigão, aí não tá chovendo não Que tá chovendo Aqui não chove, pessoal Eu falei uma vez, eu falo brincando Mas eu falei uma vez, aqui é o cu da cobra O último lugar que chove se sobrar água na nuvem Não é fácil, não, moço Cê tá doido, piá Beleza, pessoal? Como é que cês tão, tu joia? Trazendo aquele vídeo ao vivo hoje, sabadão Voltamos com o Alemão Um pedacinho aqui do Seu Antônio e do Ivanko de japonês Desde o sábado passado, tá, pessoal? A gente parou no sábado Tava dando 23 e meio Quase 24 aqui Aí voltamos agora Ele tirou uma amostra e deu 19 19 ou 20, ok? Daí foi o primeiro caminhão O outro caminhãozinho tá ali embaixo Aí vamos ver a hora que o Ivan voltar Pra ver que umidade que deu daí Se vai descendo Aqui a cabeceira eu acho que não vai passar 19 não Oi tio, vamos virar a câmera aí Pegar o Guilhermão Essa zona vai moendo, pessoal E aqui pertinho no Mamborê Dizem que já tava chovendo já, hein? Eita, nóis Olha aqui, meu irmão Olha aqui, piarteiro Não roiou Eita, piarteiro Dessa vez ele não viu Tá concentrado Porque aqui tem umas curvinhas Pulando curva aqui, ó Ali ó, pulando a curvinha Ó Nós não conseguem nem bazuca Andando aqui, pessoal Não tem condição Tem que parar Olha aí Não é muito grande as curvas Mas não tem como Aí eu O cano bato na bazuca Aí danou tudo Olha, tem uma curvinha ali Ó Aqui já tem uma pequena Ali tem outra Lá na frente tem outra Lá tem outra Deve ter mais ou menos Sete, oito curvinhas Cortando assim, ó Tudo cheio de leirinha, né? Elas são baixinhas Mas pra colher Bazuca não tem condição Pessoal, sobre o Comentário aí Eu já vou comentar Sobre o último vídeo Que nós trocou o cabo Da bateria lá da Tczona Não fiz o teste ainda, tá? E hoje não tem nem como Fazer o teste Tá frio pra caramba Tá quase usando o bruso aqui Aí mesmo que se for desligar Ela vai pegar Né? Porque é só quando tá bem quente Que ela não pegava Positivo Então daí a hora que tiver um Um dia bem Bem quente Daí lá E faz o teste O grana monta de volta Logo ele já enche a máquina Tem que ir lá bater No caminhone Que é duas Esse aqui é o Agrocellus, tá pessoal? O 2702 Esse é bruto aí Aqui Top de linha Minha top de trabalhar Ele tava bem Aquele dia eu não tava colhendo Em cima Ele tava bem mais de vez Ainda tem bastante cana verde Aí, ó Olha Você vê bastante cana verde Tá vendo? Mas ele tava bem mais de vez Com bastante folha Tava bem assim Ruim de trabalhar Por causa da plataforma A mão tovando E daí ela corta Que arrebenta muito pé Quanto mais verde Pior é Não é ao contrário Quanto mais seco tiver Melhor pra ela Ela consegue Limpar melhor Positivo Maior trabalha Bicha velha Pior que nem Vamos passar aqui de novo Porque daqui a pouco A gente tem que ir lá Bazuca Bicha velha Vem moena Bruto, ó Olha lá Tá aparecendo milha Em cima já Mas ele vai varar Essa passada Mais ou menos Pra descarregar Aqui é bem na curvinha Aqui, ó Que vai pular Cetadonia Essa zona Tá bruta Bicha velha Rapaziada Que frio Que tá dando Aqui agora, moço Vamos pros trigos Pessoal Falar em trigo Tá vendo? Alguém já pergunta Mas nem tô mostrando trigo Pessoal Nem condição Nasceu o trigo Não choveu mais? Tá feio, hein? Pessoal, manda uma grama Lá ver Eu nem o trigo vou olhar Eu falo pra ele assim, ó Uma vez por semana Você vai lá ver o trigo Eu nem vou ver Ele só vai lá Olha o trigo E já passa pra mim Ó, tá assim, assim, assim Preciso passar alguma coisa? Ele falou, não Tá bom Na outra semana Ele vai lá Olha de novo Preciso passar alguma coisa? Não Aí agora já precisa passar Que não choveu ainda Ô, meu Deus do céu É fácil Não, pessoal Você tá doido, cara É isso aí É a vida nossa Vamos lá Bora lá Bora ver o Guilhermão aqui Guilhermão, você vara lá Descarrega Ou tem que bazucair Positivo? Rapaz, eu acho que vara Mas na certeza não Tão, tão, então Vamos lá, então É, não vai varar não Olha lá Já girou o frecô A bichona Olha o caminhãozinho Ainda mais ali embaixo Olha lá Já Esticou Tubão, velho Aqui já não consegue Bazucar aqui Aqui, outra curvinha Aqui, ó Não consegue bazucar mesmo E ele pega o contrário Não vai não, Positivo Positivo Estamos na cola Aqui, Positivo Eu não quero falar nada Porque eu vi Errei, Guilhermão Você tá doido? Deixa eu abrir aqui, ó A câmera Cheia, cheinha Olha lá Olha lá o tempo Como é que tá lá Pro fundo lá, pessoal Aquelas bandas Lá, tá chovendo As bandas de Mamborê Daqui Mamborê Vai dar em torno De linha reta Eu acho que vai dar Uns 50km 60 50km Linha reta Mais ou menos 50, 60km É, mas aqui tá difícil Ver, ó Ali, ó Tá o caminhãozinho ali São tanto ali E ali começa o mato, ó Aquela matizinho do lado Dali do mato Pra baixo O milho tá um pouquinho Mais verde Você vê que ele tá mais Tem mais, assim Pé verde Mais folha, sabe Você vê que tá mais Mais úmido Aí não sei se vai Se vai conseguir Continuar colhendo Então vamos cortando Pra nós ver Aí nós temos O nosso, pessoal Tem mais 6 alqueiros só Tá, que é o final do nosso Aí nós tá Querendo colher eles aqui Depois colher o nosso Aí tem o do tio Domingo Tem mais 9 Tá, o do tio Domingo É o 593 Aí ele reclamou Que tá caindo Aqui o pessoal Que plantou 593 Tá reclamando Que tá caindo demais Cai demais Tá quebrando o pé Deitando no tronco E o Ivan Tem mais 10 alqueiros Depois Daqui tem Dois lotes Aqui deles Depois tem mais 10 Do Ivan É, eu acho que é Desse daqui também Do Agrocentros É o que tem Pra colher Positivo Mas é, tá meio devagar Porque a cooperativa Passou de 22 Já em gaiola Já fica Só de 22 Pra baixo Tá descarregando Beleza? Olha lá Guilhermão Sulera no 12 Bicha velha Bora descarregar Isso aqui Já tem duas Cê tá doida É, outra curvinha Pessoal Outra curvinha Aí dali pra baixo É atravessado Ali, ali É acompanhando curva Aí não tem acordão Igual do outro lado Também Aí, ó Aqui era curvinha Deixa eu abrir o tubão Acho que do lado de cá Melhor, Rodrigão Pera aí Deixa eu fazer a manobra Lá de cá Não, vou do lado de lá mesmo Melhor pra ver Tá um pouquinho Pensa pra calminhão É melhor pra ver Tá doido Até passei um pouquinho Pra frente Vira aqui Temar um pouquinho Aí, meio Tá bom Não pode abrir muito não 1.600 1.700 Dá uma rézinha pra trás Dá uma rézinha pra trás Aqui Pra você não ficar Batendo no ar Aí, garoto Aí Pronto Fica pegando o arco ali Ok Ok Ali, ó Ali o trabalho Dá pra ver no nível Pessoal Que tá mais Olha lá Tem mais folha verde A câmera aqui A câmera aqui É ruim ver Mas dá pra ver Daqui a folha verde Tá mais Tá mais Tava telinha O instantinho descarrega Ainda mais Aí tá um pouquinho Pensa pro lado do caminhão uma bazuca, aí fica mais leve pro tubo daí. O pessoal, eu vi também, comentei, o pessoal ficou, ah, por que você não abre tudo a comporta, pra não pesar, tá aberto só no meio, só pessoal, ó. Só no meio. O quarto é um colinho pro meio. Mas já descarrega bem pra caramba, ó. Eu não preciso ficar judiando da transmissãozinha ali, porque a transmissãozinha da Janzinha, ela é bem... bem sem vergonha. Desperta aqui agora, porque esse não derrama. Caminhãozinho é baixo, é bom de ver. O caminhão é um ar, depende do lugar que você coloca, mas é ruim de fazer carga, hein? Meu Deus do céu. Eu tô com a monitorzinha aqui, era pra ter colocado a câmera lá em cima, que daí desses lugares você consegue olhar pela câmera, né? Mas aí quem disse que deu tempo de pôr? Cê tá doida. É, eu já tô terminando. Aí. Instantinho, ó. Aí eu acabei de abrir a comporta no máximo, porque você veio um pouquinho enroscado. já fechando de novo. Pronto. Fechadinho. Virar a câmera aqui que saiu a mensagem. Meu Deus do céu, vai dar ao vivo, não é fácil não. Pronto. Desligar lá. Aê. Esqueci de desligar a internet. Ei, Rodrigo. Cê tá doido, piá. Aí, ó. É só até aqui o corte, ó. Aí põe dali pra baixo aqui. Olha lá. Tem um bico ali, vai estar lá em cima. Aqui o meu plantão meio... Antes ele pegava uma curva dessa de nível e ia acompanhar. Só que a curva foi muito... Vira-vorta. Aí dessa vez ele pegou um corte reto. Ele não planta assim, acompanhando certinho o terreno, porque na hora de passar veneno ele maceta demais. O pneu não cabe dentro da rua. Positivo? Pra ver, alguém pergunta. Aí ele plantou meio atravessado por causa de passar veneno. Daí não fica macetando daí a... a rua de fora a fora. Quem passa aqui, ó. Aqui nele também o trator dele é pneu 34. Aí um cê consegue colocar dentro da rua, o outro fica mastigando, macetando a rua. Show de bola. Beleza, pessoal? É isso aí o vídeo de hoje. Só pra vocês verem que o Rodrigo tá apontando. Vê se tá que se acolhendo um pouquinho. Vamos ver... A hora que vão voltar, eu fico sabendo da unidade, dá uma confidinha na descrição, tá? Confere a descrição, que aí o pessoal pergunta, não, a unidade deu, não, a produção... Então sempre dá uma confidinha na descrição que às vezes eu coloco, tá? Na descrição. Nem sempre que... Talvez não dá tempo, eu não fico sabendo, não consigo também deixar tudo certinho pra vocês. Beleza, pessoal? Mas é isso aí, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, só pra vocês. Valeu, falou, fui! É, vamos ver se não é para cedo hoje ou não. Não sei, não. Que é difícil chover, moço do céu. Mais difícil mesmo. Nem nós vindo pra roça com ele, que tá querendo chover hoje. Você tá doido, cara? É isso aí, pessoal. Até mais!